Oiê meninos e meninas, tudo bem por aí? Hoje nós vamos aprender esta trança que vai terminar nesta trança Aqui nós vamos trabalhar as laterais você pode usar ela assim, dessa forma mas trabalharemos as laterais e vai terminar desta forma aqui com as asinhas de anjo, fica super bonito Eu quero agradecer a Lidag do canal Peinados Lindos de Trençados Eu vou deixar o link do canal dela aqui embaixo Essa trança eu tirei a ideia lá do canal dela Muito obrigada, muitas graças As tranças são muito hermosas Graças, um beijão pra vocês Gente, eu estou pensando em fazer armando, começando a ver isso agora fazer um encontrinho de fãs Eu quero que você deixe aqui embaixo o seu comentário, se você gostaria vai ser aqui em São Paulo aonde que você gostaria, se durante a semana se final de semana, se manhã, se de tarde Me alimente de informações que eu estou começando a ver isso e achar, procurar um local pra gente fazer que eu vou amar conhecer vocês que eu não conheço vocês pessoalmente ainda Sim, eu tenho um carinho muito grande muito grande mesmo por esse canal e eu quero mesmo conhecer vocês Ih, já falei demais, não sai daí não que eu estou voltando já já pra te ensinar Não esqueça de clicar no gostei aqui embaixo e compartilhar o vídeo Tchau, tchau Bom, gente, assim na linha do nariz o nariz está aqui na frente na linha do nariz eu vou puxar duas mechas que ficarão fixas o penteado todo, tá? e agora eu vou trabalhar as mechinhas laterais assim eu vou pegar mechas pequenas e fininhas essas duas aqui não essas duas são mais grossas pra aguentar até o final essa daqui vai ser fininha por baixo da primeira fixa por cima da segunda fixa segurar ela aqui até trazer a outra de lá pra cá depois eu posso reservar então fica assim peguei a segunda fininha ó, passei por cima da primeira fininha do lado de lá e eu já reservei ela lá em cima ó agora de novo da mesma forma que eu passei a primeira por baixo e por cima eu vou passar essa segunda fininha por baixo da primeira fixa por cima da segunda fixa peguei mais uma passei aqui em cima e já reservei ela lá e vou por baixo da primeira fixa por cima da segunda fixa eu fico com ela aqui na mão até trazer outra do lado de lá que eu vou passar por cima dela aí eu posso reservar e agora por baixo da primeira fixa por cima da segunda fixa de novo passei aqui em cima da fininha e reservei por baixo da primeira fixa por cima da segunda fixa seguro aqui até trazer a próxima fininha que vai passar por cima dela aí a anterior eu posso reservar e venho aqui por baixo da primeira fixa por cima da segunda fixa seguro aqui até puxar a próxima fininha agora reservei lá em cima e vou novamente por baixo da primeira fixa por cima da segunda fixa ó eu vou puxar aqui pra não ficar frouxo foi só pra dar uma ajeitada e eu vou continuar fazendo igualzinho até a altura que eu quero essa daqui é a última mechinha que eu trouxe pra cá tá então pra gente fechar isso daqui segurar bem aqui pra não soltar essas mechinhas laterais eu vou pegar uma e diferente das que eu fiz anteriormente eu vou ajuntar com essa última e fazer a volta aqui por baixo e por cima ó tá vendo ela veio de lá e tá voltando ela não ficou reservada por baixo da primeira fixa por cima da segunda fixa vou voltar mais uma vez por cima da segunda fixa agora eu amarro tudo aqui dá pra usar só desse jeito ó vamos continuar agora dos dois lados eu vou fazer a mesma coisa pego duas mechinhas divido em três e começo uma trancinha normal de três pontas e eu vou alimentar com essas mechinhas que eu separei aqui se você desejar se você quiser que essa asa fique maior e com mais voltinhas ao invés de você pegar a mechinha inteira você pode dividir em duas três que aí ela vai ficar mais ondulada quando eu faço o mesmo do outro lado eu vou mandar beijo O primeiro beijo vai para Iacínia Gomes Guacama Ela é de Nova Mamoré, em Rondônia Fica lá pertinho, com um pezinho na Bolívia Um beijo pra ti, obrigada Também pra Malu Silva Ela é de Vitória do Jari, no Amazonas Malu, um beijão pra você E agora eu quero mandar um beijo também, muito especial Pro grupo de dança Nova Geração de Princesa Isabel na Paraíba Nossa, essas meninas assistem aqui o canal, participam Estão esperando o beijo delas já faz um tempão Muito obrigada aí pela participação Um super beijo pra vocês E continuem aí assistindo o canal Aqui eu tô fazendo a mesma coisa que eu fiz lá do outro lado Comecei a trancinha e agora eu vou começar a direcionar pra baixo E essa é a nossa trança Asas de Anjo Aqui eu coloquei um pontinho de luz em espiral Clique aqui embaixo no gostei Compartilhe o vídeo Muito obrigada por assistir Um beijão E até a próxima E até a próxima E até a próxima